Tô indo agora pro bar Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando A loira me liga e eu vou, na boca uma sede de amor Vem loira pro nosso prazer, vem loira pra gente beber As duas na mesa é bom, com elas viram a madrugada Uma loira quente, põe fogo na gente, e o que refresca é uma gelada Uma loira quente, põe fogo na gente, e o que refresca é uma gelada Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando A loira me liga e eu vou, na boca uma sede de amor Vem loira pro nosso prazer, vem loira pra gente beber As duas na mesa é bom, com elas viram a madrugada Uma loira quente, põe fogo na gente, e o que refresca é uma gelada Uma loira quente, põe fogo na gente, e o que refresca é uma gelada Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando